Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E nessa madrugada de shows, né mano, o Ariel tava fazendo um show E um desses shows aí, cara, o público interrompeu ele, tá ligado, meio pra mandar um recado pra The Online Pra quem não viu aí, tá desinformado, os dois tiveram uma trita, né mano E o público parou o show do Ariel, mano, pra dar um recado pra ela, vou deixar pra vocês aí, tá ligado, confere aí Que loucura, mano, e vale lembrar que algumas pessoas que estavam até lá no evento mesmo, falou assim Que isso partiu do público mesmo, tá ligado, momento nenhum o Ariel incentivou, quis pedir algo ao público Porque do nada o pessoal começou a gritar, o que vocês acham desse grito aí do pessoal se manifestando contra, né cara E outra parada interessante, né cara, que às vezes os MCs criam um personagem, tá ligado Tá mais tranquilo, tá só mais crevendo Era pra estar mais tranquilo, na verdade eu imaginei que eu estivesse mais tranquilo nesse momento da minha vida É que tá produzindo também Eu imaginei que eu estivesse mais tranquilo, porque dizem que é sorte no jogo, azar no amor e vice-versa, né Ah, você sabe, já falou pra nós Então é foda, tá ligado, então sei lá, eu sou um cara que eu vivo duas vidas ao mesmo tempo Então pra mim isso às vezes é legal e às vezes é pesado Eu tô numa fase muito tranquila, mas numa fase muito desgastado mentalmente, porque o trabalho me consome muito E eu gosto de trabalhar, então não sei o que fazer, eu sou muito viciado em trabalho Se você me der meu baseado e falar, mano, vai trabalhar, vai fazer música, vai fazer conteúdo Eu vou ficar o dia inteiro sem comer, sem dormir Então sei lá, mano Eu acho que é a minha melhor fase, mas a fase que eu mais tô... Tá ligado? É, você é um cara que tinha uma rotina de shows muito pesados, pesadas, né cara? 15 shows na noite Gente, que energia é essa, Alain? Mano, teve época que eu... Teve época que eu... Eu acho que os moleques lembram dessa época, né Porque era uma época muito bizarra na minha mente, porque... Os caras iam na minha casa, os produtores iam na minha casa pra fazer o show e eu não queria fazer E, mano, era uma conversa com o show, porque eu tava deitado na cama, não, hoje não Eu inventava alguma doença, tá ligado? Não, eu tô gripado, tô... E, puta, o contratante ficava... Mano, era fora, tá ligado? Ou às vezes eu inventava, por exemplo, fazia 10 shows 9 shows, 8 shows Aí via que tinha mais dois Putz, os dois é ali na... Ah, é perto da minha casa, ou perto de onde eu vou ficar Nossa Aí já inventava uma desculpa, aí já passava na minha casa e não saia de casa mais Aí, puta Aí já teve dia de contratante ter que ir até na minha casa Trocar ideia Porque, mano, tava começando a ficar cansativo, tá ligado? A voz não tava mais saindo O corpo não tava mais respondendo E todo mundo querendo que eu pulasse e rodasse camisa E eu criei um personagem que talvez tenha virado até maior do que eu realmente era Talvez até mais gangsta do que eu realmente era Gangsta que eu falo assim, tipo O Lan parecia um louco, tá ligado? Parecia um cheio de disposição Não tinha tanta disposição assim Eu ficava caralho, mano Tão começando a comprar essa imagem mesmo De que eu tenho essa disposição toda Disposição pra pular, pra ser lucão Pra falar e mesmo, sem polêmico E, porra Quando você cresce Dentro de uma favela e sem família Você Não acaba tendo tanta disposição assim Na verdade, você acaba ficando até mais retraído Você acaba ficando mais frio Então, eu sou um cara tímido, mano Então, como é que você sendo um cara tímido Sendo um cara mais fechado Consegue Criar um personagem E fingir que nada tá acontecendo? Pra mim é meio difícil, tá ligado? Então É legal de uma certa forma Mas tudo que eu vivo hoje em dia Eu não sei se era o que eu esperava Se era o que eu queria, tá ligado? Porque hoje em dia eu sou culpado De coisas que eu não faço Eu sou Também Ganho moral de coisas também Que eu não sei se eu tenho tanta moral assim Tá ligado? Tipo Por exemplo Pra fazer Tem pessoas que demoraram tantas horas Pra fazer tantas coisas geniais Tá ligado? E eu não sei se o que a gente faz É tão genial assim Mas só de Que nem vocês falaram agora Que nem o Boi brincou Falou Porra, você participou Do nascimento de muitas crianças Porra Você contribuiu indiretamente Com o aumento da população É o que ele fala Então, eu fico feliz 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 Tá ligado? Falei, lá você vai ser o tchula É, porra Então, pelo menos de alguma forma Eu me sinto feliz De ter contribuído Nem que seja Pras pessoas Terem sido felizes Em alguma fase da vida Eu tenho certeza Que pelo menos as pessoas lembram Quando lembram do Landiar a mente Lembram com felicidade Fala, pô, aquela época era foda Era foda Tá ligado? Da hora Então eu fico feliz por isso Mas é que nem você falou Agora eu tô numa nova fase Mas não porque eu cansei Do que eu fazia Mas porque eu tô ficando mais velho Né, mano? Você vai tendo outras vivências Amadurecendo As suas amizades Não são as mesmas Você até tem as mesmas amizades Das antigas Mas começa a ter novas amizades Que tem a mesma idade que você Que começa a ter as mesmas metas Que você Por exemplo Meus amigos da infância Eles não tem o mesmo sonho que eu Então às vezes O que é difícil De ter a mesma conversa A gente conversa sempre Mas Real Não é a mesma conversa Tá ligado? A gente sente que não é a mesma conversa Vira só aquele bagulho de Pô, da hora E aí? Não vai falar do time ali, pô Tá ligado? Fala de um clube de futebol Fala de alguma coisa Mas nada muito específico Agora quando você Tá com alguém da Da sua área Alguém que pelo menos Bate as metas Parecidas com as suas Fica mais fácil Então Quando a gente Entra pra carreira artística A gente cria novos amigos Artísticos, né? Não é a mesma convivência Do passado A convivência Acaba se tornando Seu produtor Seu empresário Seu amigo artista dali O DJ dali Pessoal que tá no dia a dia, né? É todo mundo que tá no mesmo sonho, mano Porque talvez Se você não convive Com as pessoas Que tá no mesmo corre E você acaba não rodando Acaba não andando Eu sinto isso, tá ligado? Mas isso me consome Infelizmente Eu acho que a grande merda Da minha vida Foi ter conhecido Pessoas grandes E isso me fez Querer ser que nem elas Só que aí Você quer trabalhar Que nem o Brau faz Tem que ser duas vezes melhor, né, mano? E como é que você faz? E é puxado, né? E como é que você faz? Tá ligado? Você aprendeu, porra Você aprendeu na escola Pior do que a dele Você aprendeu numa Ela fez curso de canto Você não fez? Pessoa ali fez Você não tem Tem 30 pessoas Por ela Você tem 10 Tá ligado? Então E aí você vê Porra Mas tá ligado Vivendo e aprendendo Daquele jeito, né, mano? Vivendo e aprendendo, né, mano? Porra O bom que é agora Que você conseguiu Controlar tudo, né, mano? Tá ligado? Olha Conseguiu passar essa fase Falar, mano, agora É hora de mudar Eu quero fazer um babu Mas foi tão difícil, Big Foi tão difícil É porque Será que nós é a pegada Muita opinião Nós cria Tipo, igual você falou Cria um personagem E eu não posso deixar Esse personagem de mão Às vezes A gente Quando a gente cria um personagem Normalmente a gente Só pensa no lucro Que ele vai dar A gente não observa O prejuízo de antemão Mas ele trouxe um lucro Traz um lucro Mas traz muito prejuízo Junto com esse lucro E às vezes não é prejuízo De dinheiro Mas sentimental É Eu percebi Que fazendo tantas Músicas obscenas Quanto eu fazia Ceno e Missila diariamente Eu tava voltando Muito carregado pra casa Então voltando E eu sou muito espiritual Então eu tava voltando Muito negativo Muito Tá ligado? E eu ficava caralho, mano Ia pro show e voltava carregado Fazia música e voltava carregado Tá ligado? E tipo, ia nos lugares As pessoas me olhavam Tipo, o putão da cena Tipo, eu olhava caralho, mano Eu não sou assim, mano Tipo, eu só cantei E fiz um personagem ali Mas como é que eu falo Pra essas pessoas Que eu não sou assim Agora Você vai falar Cara, ele é uma mentira? Não, não é que eu sou uma mentira Mas Não tem como você falar Que o Tiriri Que é uma mentira Ou não tem como você falar Que o Sei lá Um outro personagem Que deu certo aqui Ah, tem vários Não tem como você falar Que o Bozo é uma mentira Não tem como você falar Que o Jason é uma mentira Eu queria um personagem Tá ligado? O MC Lan foi um personagem Na verdade O MC Lan é o Caio Mas a gente vive no Brasil Normalmente no Brasil É mais difícil A gente desvincular A imagem do personagem Do artista Na gringa Na gringa Na gringa já é mais fácil Aí no dia a dia É outra fita Tá ligado? Às vezes é um cara normal Coloca um nóis aqui Fala Na hora que eu sou Death Punk Eu vou colar de robô Eu sou robô agora Mas aqui no Brasil É mais difícil Tá ligado? Porque a gente veio Com uma cultura enraizada De maneira diferente A gente é um país muito novo Tá ligado, Flávio? A gente tem 500 anos Sei lá A gente tem muita coisa Pra viver ainda Os caras tem quantos anos Esses caras aí Os Estados Unidos Mano Tem países aí Que quando a gente nasceu Os caras já estavam Já estavam aí Cagando dinheiro Então é foda Então Eu acho até que o Brasil Tá até muito avançado Momento de hoje Porra, mano Olha o que o trap tá fazendo Olha o que o funk tá fazendo Olha o que o forró tá fazendo É coisa linda Os números, né? Estão nascendo Mano É o que a gente tava conversando Quase agora Estão nascendo Eu tô muito feliz com isso Estão nascendo pretos Que a gente olha na cara E fala aí, ó Preto milionário Nordestino milionário Tá ligado? Você tá entendendo Onde eu quero chegar? Babelado milionário É isso que eu tô falando pra você Tá ligado, Andrão? Tipo, essa é a minha felicidade Na verdade eu fico feliz Tem muita gente que fala Que antigamente era melhor Então é isso, cara Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal É nóis, valeu Fui